Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós temos tratado pouco a pouco vários assuntos que dizem respeito a nossa vida de igreja e ao comportamento do cristão diante da própria vida, diante do mundo no relacionamento com as outras pessoas e como vocês acompanham o nosso programa muitas vezes aparecem perguntas a respeito da afetividade, da sexualidade, da castidade e nós estamos apresentando algumas informações e pontos de formação a respeito deste dom, desta virtude da castidade O Catecismo da Igreja Católica o movimento maior da orientação da igreja acontece através das perguntas que nos são enviadas do tema de formação que eu apresento e também através da sua leitura e observando que o Catecismo da Igreja Católica continuamente nos remete, como deve ser, a palavra de Deus não é uma invenção, mas é uma busca nas fontes da palavra de Deus e na experiência milenar da igreja que nos leva a conhecer melhor aquilo que Deus pensa no seu plano revelado nas Escrituras a respeito da nossa vida O que é a virtude da castidade? A castidade significa a integração da sexualidade na pessoa daí essa unidade interior do homem no seu corpo e no seu espírito é a integração dessas forças a natureza que é aquilo que é e a nossa dimensão espiritual que nos faz equilibrar todos os nossos impulsos a sexualidade exprime a nossa pertença ao mundo corporal e biológico mas ela se torna pessoal e verdadeiramente humana quando integrada no relacionamento de pessoa a pessoa no dom recíproco e temporalmente ilimitado do homem e da mulher essa é a integração você poderá encontrar pessoas que ainda não adquiriram totalmente essa integração e queremos caminhar para que todos experimentemos essa integração plena da nossa vida agora o caminho precisa ser feito por isso que castidade é uma virtude daí que essa virtude da castidade envolve essa integridade da pessoa e a doação íntegra que homem e mulher são chamados a fazer um para o outro é bom que a gente entenda que a criação de Deus foi quando ele fez homem e mulher e nessa plenitude dos dois gêneros que já são dados pela própria natureza humana se encontra o caminho do equilíbrio da realização da pessoa a pessoa casta mantém a integridade das forças de vida e de amor nela depositadas ela se torna uma pessoa unida e por isso não dá para você viver castamente quando você tem duplicidade de vida ou duplicidade de linguagem para nós chegarmos à castidade faz-se necessário um percurso de aprendizagem do domínio de si mesmo é uma pedagogia da realidade humana plena e da sua liberdade ou o ser humano comanda as suas paixões e alcança a paz ou se deixa dominar por elas e se torna infeliz uma pessoa que se deixa dominar pelas próprias paixões vai se esvaziar mesmo se no primeiro momento parece encontrar todos os prazeres possíveis e imagináveis mas o decorrer da vida vai esvaziando a pessoa da sua própria dignidade e da sua felicidade a dignidade humana pede que ele faça uma opção consciente e livre cada pessoa humana precisa fazer isso uma convicção pessoal e não sob a pressão de um impulso cego interior ou de uma obrigação que vem por fora a pessoa humana homem ou mulher pode atingir essa dignidade quando libertando-se da escravidão das paixões faz a sua livre escolha do bem e procura os meios adequados as paixões estão no ser humano pensemos na busca do prazer da sexualidade isso está dentro do ser humano mas você não é um animal você não é um animal você é uma pessoa humana então tem uma dignidade a mais e essa dignidade faz com que a sua liberdade chegue a equilibrar o uso dessas tendências dessas paixões humanas uma pessoa que quer ser fiel as promessas do seu batismo haverá de trabalhar para resistir às tentações e aí ela precisa buscar os meios o que a gente precisa fazer para chegar a essa castidade conhecimento de si mesmo a prática de uma sese quer dizer de um autocontrole de acordo com as situações em que você se encontra a obediência aos mandamentos a prática das virtudes morais a fidelidade ao coração e aí você vai caminhar na direção daquele equilíbrio que foi perdido por causa da marca do pecado e você precisa trabalhar para isso senão nós nos tornamos como um animal absolutamente sem controle é a busca dos meios adequados a fim de que você equilibre os seus impulsos conhecimento de si mesmo não é simplesmente você dar como muitas vezes acontece inclusive em escolas fala-se de educação sexual mas a educação sexual entre aspas que se dá de educação não tem nada é uma informação e mal feita muito mal feita eu converso com adolescentes e jovens que falam de educação sexual nas suas escolas e eu pergunto o que é dado nesta informação sobre educação sexual eles dizem a única coisa que ensino é como a gente vai usar ou não o preservativo a dignidade a beleza da sexualidade humana e não só animal não foi ensinada de educação não tem nada por isso que eu digo informação e muito mal feita a virtude da castidade ela depende de uma coisa chamada temperança temperança temperar equilibrar controlar quando você tem essa virtude da temperança você vai tomar conta das suas paixões e dos apetites da sensibilidade humana se eu simplesmente digo a uma adolescente ou um jovem para dar largas a todos os seus desejos todos os seus impulsos toda a sua busca de prazer ele vai se sentir entre aspas bem no primeiro momento só que o resultado é que depois essa pessoa se esvazia totalmente porque não fomos feitos para simplesmente dar largas aos nossos impulsos físicos ou afetivos sabemos que o domínio de cada um de nós é uma obra que exige muito fôlego não é que a gente possa dizer já estou totalmente equilibrado e controlado é um esforço constante em todas as idades da vida de vez em quando eu escuto alguém dizendo assim ah eu posso assistir todos os filmes que passam na televisão ou no cinema ou eu posso acessar todos os sites da internet porque eu sou adulto e eu sei me controlar eu não sou um adolescente não sou uma criança não sou um jovem ainda em formação eu tenho dito isso a pessoas de várias gerações de várias idades é uma grande ilusão e um engano você achar que um meio de comunicação um filme pornográfico um filme que seja carregado de erotismo que não vai produzir efeito num homem ou numa mulher tenha 15, 20 60 70 90 anos não você tem que buscar esse equilíbrio continuamente a vida inteira todas as idades é claro que você precisa aprender quando é adolescente quando essas forças todas magníficas são despertadas em nós pela própria natureza com que fomos criados por Deus você precisa aprender a praticar essa virtude da castidade a castidade conhece leis de crescimento e passa por fases marcadas pela imperfeição e até mesmo pelo pecado a pessoa virtuosa e casta vai se construindo dia a dia nas suas numerosas decisões livres por isso ela gosta do bem moral gosta daquilo que é certo uma vez falando de assuntos ligados a afetividade e a sexualidade eu já lembrei isso aqui em outra ocasião um jovem depois de ouvir a palestra que eu fazia disse senhor bispo eu sei que aquilo que o senhor está dizendo é o correto mesmo quando nós jovens nem sempre chegamos a praticar aquilo que está sendo ensinado mas aqui dentro a consciência mostra que esta é a estrada a castidade é um esforço pessoal mas também um esforço cultural o problema que nós encontramos hoje é que vivemos uma cultura hedonista uma cultura da busca do prazer e isso cria condicionamentos muito pesados para as pessoas parece que não mas os próprios direitos das pessoas são desrespeitados quando se propõe simplesmente uma perda de qualquer autocontrole de qualquer autodomínio a cultura que nós vivemos muitas vezes como eu observei agora mesmo oferece informação inadequada mal feita incompleta sem a referência a valores e aí uma cultura que perde essa referência às dimensões morais e espirituais da vida humana essa cultura vai se degradar a castidade ela precisa ser praticada mas ao mesmo tempo ela é um dom de Deus ela é uma graça um fruto de um trabalho espiritual e o Espírito Santo concede a todos nós a graça de imitar a pureza de Cristo aquele que regenerou pela água do batismo fomos regenerados pela água do batismo então abriu-se esse canal da graça com o qual o Espírito Santo vai conduzindo nos a viver todas as virtudes e também a virtude da castidade quando a gente fala de castidade nós caminhamos na direção exatamente da virtude principal que é a caridade quando você se doa você sai na caridade você se entrega para fazer o bem aos outros você começa também a fazer a experiência da castidade muitas vezes eu tenho orientado jovens que tem dificuldade nessa área a saírem de si mesmos a fazerem o bem a exercitarem a caridade o resultado é impressionante questões que parecia tão difícil para essas pessoas tão difíceis para essas pessoas de repente a pessoa equilibra todos os seus impulsos na dimensão do bem da castidade e da caridade a viver com as outras pessoas por isso a virtude da castidade ela precisa ser trabalhada na dimensão da caridade que se expressa por exemplo na amizade sincera com o próximo desenvolvida entre pessoas do mesmo sexo ou dos dois sexos diferentes e a amizade representa um grande bem para todos e conduz a comunhão espiritual e quando a gente entende essas coisas você sai daquele círculo muito fechado dos impulsos da pessoa para abrir o relacionamento conversando com os outros servindo atenções a vida da comunidade especialmente o serviço aos mais pobres é impressionante quanto essas coisas acontecem eu quero agradecer a Deus justamente porque tenho visto muita gente apaixonada pela virtude da castidade muitas pessoas desejosas de viverem essa virtude e que querem se equilibrar a partir da experiência da caridade do serviço mútuo que é o caminho que o Senhor mesmo nos propõe permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós fazemos parte como igreja de uma grande rede de comunicação católica que está presente pelo país inteiro na última sexta-feira tantas pessoas devem ter acompanhado a cerimônia de entrega de troféus por parte da CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil às diversas televisões católicas e nós fazemos parte deste grupo de televisões e aqui a Arquidiocese de Belém tem uma característica pelos nossos meios de comunicação televisão rádio jornal portal de internet todas essas realidades que são próprias nossas eu posso dizer que praticamente a Arquidiocese que tem o maior conjunto de meios de comunicação mesmo com todas as nossas eventuais limitações mas é a nossa Arquidiocese de Belém e na sexta-feira foi entregue a cada uma das televisões católicas um troféu está escrito assim a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB por meio da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação reconhece o trabalho da Fundação Nazaré de Comunicação pautado nos valores humanos éticos e cristãos a serviço da evangelização a igreja valoriza a missão desta emissora em vista do seu alcance e possibilidades de estreitar os vínculos com aqueles que se encontram fisicamente distantes e impossibilitados de uma presença efetiva na igreja e aqui a placa que está no troféu cita o diretório de comunicação da CNBB no seu número 171 nós queremos agradecer muito a CNBB por este troféu que foi entregue a cada uma das televisões católicas e eu tive alegria de recebê-lo em nome da nossa arquidiocese da Fundação Nazaré de Comunicação e o nosso agradecimento a todas as pessoas que conosco constroem esta magnífica obra de comunicação começando começando de você em casa especialmente as pessoas que fazem parte da nossa família Nazaré passando pelas pessoas todas de administração ou de técnica apresentadores e apresentadoras tanta gente que está ligada aos nossos meios de comunicação a Fundação Nazaré de Comunicação a TV Nazaré a Rádio Nazaré o nosso jornal Voz de Nazaré o nosso portal nós agradecemos a todas as pessoas que estão construindo conosco estes meios de comunicação da arquidiocese de Belém este troféu pertence a você este troféu faz parte da sua colaboração do seu patrocínio da sua responsabilidade conosco na construção deste grande edifício de comunicação que cabe à arquidiocese de Belém muito obrigado Deus abençoe a todas as pessoas que fazem parte deste caminho que nós estamos percorrendo e agora vamos às perguntas que várias pessoas nos enviaram e as perguntas de hoje vem da paróquia da arquidiocese militar a paróquia da aeronáutica paróquia Nossa Senhora de Loreto e a primeira pergunta é de Raíssa Farias Dom Alberto Socorroini gostaria de saber a diferença entre acólito e coroinha Uma palavra vale pela outra normalmente a gente usa a palavra coroinha para as crianças meninos ou meninas que ajudam na igreja mas são acólitos muitas paróquias usam a palavra acólito para falar daquele ou daquela que já cresceu um pouco mais e a palavra coroinha se usa para as crianças mas você pode usar uma palavra pela outra e aproveito Raíssa para mandar um grande abraço no domingo eu celebrei a Santa Missa na paróquia de São João Paulo II aí na avenida João Paulo II ali nós fizemos o lançamento da obra da construção da nova matriz imaginem que nós começamos ano passado a instalação da paróquia no dia 23 de junho de 2013 durante esse ano sobre liderança do Diácono Ventura também dos padres que lá ajudam e do povo sobretudo nós tivemos a construção deste que hoje funciona como igreja mas que é o grande salão paroquial centro de atividades e agora vamos começar a construção da igreja e o padre Gino o grande padre Gino que ajuda lá nesta paróquia que agora vai ficar como vigário moderador no lugar do padre Damor que nós estamos dando outras responsabilidades para ele na arquidiocese então o padre Gino me apresentou o grupo de coroinhas que no domingo pela primeira vez servia na liturgia da Santa Missa parabéns por isso eu fico muito feliz quando esses grupos são preparados e trabalham e nós sabemos cada paróquia tem a responsabilidade de colocar sempre um casal da pastoral familiar ou do SEC ou de outros grupos para acompanhar a formação e o serviço dos coroinhas parabéns e obrigado Raíssa pela sua pergunta que me deu a possibilidade também de enviar esse cumprimento aos coroinhas da paróquia de São João Paulo II próxima pergunta é de João Ribeiro também da paróquia Nossa Senhora de Loureto tenho duas dúvidas a primeira com a vinda do Papa Francisco que tem o propósito de acolher todos os cristãos eu gostaria de saber qual é a posição da igreja católica em relação a distribuição da Santa Eucaristia todos devem receber e a minha segunda posição é referente a minha segunda dúvida é referente a passagem bíblica Nossa Senhora ela tem um papel muito importante na criação e na vida de Jesus Cristo eu gostaria de saber por que em certas situações Jesus chama Nossa Senhora a trata como mulher só isso obrigado muito obrigado João Ribeiro um grande abraço para você e sua família e todas as pessoas que com você frequentam aí a comunidade Nossa Senhora de Loureto veja só são questões que precisam ser bem entendidas o Papa fala do acolhimento de todas as pessoas e é verdade mas em qualquer lugar que a gente possa ter ouvido a palavra do Papa Francisco ele nunca negou e é claro não negará a necessidade de nós estarmos bem preparados quando houve uma grande celebração penitencial e aí na Basílica de São Pedro havia muitos confessores e o Papa também foi atender confissões quando ele passou o primeiro confessionário que ele entrou que ele viu que estava livre ele se ajoelhou e foi se confessar mas alguém vai dizer assim mas o Papa não é infalível o Papa não é infalível enquanto pessoa o Papa é infalível quando declara alguma coisa no sentido de doutrina ou de moral e quando conscientemente vai exercer esse ministério mas como pessoa humana ele é pecador como você como eu sou pecador também então ele precisa do sacramento da penitência ora uma pessoa para comungar e o ideal é que todos nós comunguemos em todas as missas de que participamos precisa estar bem preparada aí tem o sacramento da penitência quando nós pecamos nós buscamos o sacramento da penitência nós nos reconciliamos com Deus nós somos acolhidos por ele e nessa reconciliação a igreja nos recebe ah mas tem pessoas que por um motivo ou outro não podem comungar significa que estejam excluídas da igreja de forma alguma o grande João Paulo II ensinava que uma pessoa por exemplo quando tem uma situação matrimonial que não pode ser resolvida que essa pessoa não fica excluída da igreja ela participa da igreja ainda que não possa se aproximar da Eucaristia vou fazer uma comparação muito simples uma família nem todos podem receber todos os alimentos porque alguns tem limitações de saúde mas deixam de ser da família não fazem parte da família e ao contrário muitas vezes aquela pessoa que tem alguma situação delicada de saúde merece pede e espera realmente uma atenção especial de todo o resto da sua família e a outra pergunta outra observação que você faz é sobre Nossa Senhora várias vezes ela é chamada mulher que título lindo bonito porque na realidade a escritura e a igreja sempre aprendeu a ler entender as coisas dizendo que ela é a nova Eva a nova mulher a mulher da nova criação essa figura de mulher que primeiro estava em Eva e depois na nova Eva aquela que troca o nome de Eva pelo nome Ave Maria que é saudada com este cumprimento pelo anjo portanto Nossa Senhora é chamada com muita dignidade por Jesus e nos textos bíblicos por exemplo quando a gente lê o episódio das bodas de Caná ou quando nós vemos lá Nossa Senhora aos pés da cruz chamada mulher é essa mulher nova da nova criação muito obrigado pelas perguntas que nos foram enviadas e ainda temos uma série de perguntas da paróquia Nossa Senhora de Loreto que oportunamente nós responderemos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém Amém